Um certo dia, ao voltar de uma viagem, faltou-me toda a coragem, ao chegar no apartamento. Bati na porta, e a porta estava fechada, passei hora amargurada, no mais triste sofrimento. E por castigo, para a dor ser mais patente, meu vizinho estava ausente, só a noite que voltou. Entregou-me amargurado, com pena do meu estado, a chave que ela deixou. Abri a porta, envolvido de emoção, meu infeliz coração, loucamente a pulsar. Entrei no quarto, estava bem arrumado, como alcovas de noivado, como alguém que vai se casar. Na ânsia louca, este amor foi revivendo, as gavetas remexendo. Um bilhete dizia assim... Perdoe-me, por favor, eu nunca lhe tive amor. Adeus, esqueças de mim. Abri a porta, envolvido de emoção, meu infeliz coração, loucamente a pulsar. Entrei no quarto, estava bem arrumado, como alcovas de noivado, como alguém que vai se casar. Na ânsia louca, este amor foi revivendo, as gavetas remexendo. Um bilhete dizia assim... Perdoe-me, por favor, eu nunca lhe tive amor. Adeus, esqueças de mim. Perdoe-me, por favor, eu nunca lhe tive amor. Amém.